Eu não sei ninguém pra conversar Sozinho, lamentando a minha dor Andando de um lado para o outro E cada canto parecia até você Alucinado, apaixonado, feito louco Abrindo a janela que eu olhei Na janela debruçado eu chorei O apartamento ficou pequeno pra mim Somente as mãos da cidade estava ali Presenciando meu momento de tristeza Na janela debruçado eu chorei O apartamento ficou pequeno pra mim Somente as mãos da cidade estava ali Presenciando meu momento de tristeza Era madrugada eu acordei Pensando em você, meu grande amor Fiquei triste sem ninguém pra conversar Sozinho, lamentando a minha dor Andando de um lado para o outro E cada canto parecia até você Alucinado, apaixonado, feito louco Abrindo a janela debruçado eu chorei O apartamento que eu olhei O apartamento ficou pequeno pra mim Somente as mãos da cidade estava ali Presenciando meu momento de tristeza A janela debruçado eu chorei A janela debruçado eu chorei O apartamento ficou pequeno pra mim Somente as mãos da cidade estava ali Presenciando meu momento de tristeza Presenciando meu momento de tristeza A janela debruçado eu chorei A janela debruçado eu chorei Eu estive lá no 13 de maio também Junto com o Grupo João da Terra E me deu aquele apoio Eu cantei pra aquele povo lá E o pessoal lá atuando a gente Até a tarde da madrugada lá E estou muito satisfeito O Jânio Silva já acompanha a carreira aí Pra bastante tempo Com o Aníbal Dias Já me levei pra televisão Lá no Téus Pinheirais É verdade Não esqueço disso aí É verdade Vou falar pra vocês um pouquinho presente Já pro ministro da gente É verdade A gente está feliz por isso aí É verdade É verdade É verdade Vamos levantar a faixa 1 Mas minha querida né Isso A mãe A mãe que sempre apoiou a gente E deu a luz a gente Então a gente vai encantar essa aqui pra ela né Já não está na terra do maior Mas está lá no infinito E vai ouvir essa luz agora E no todo o coração Estou muito feliz também Que a Cidinha Alves gravou A janela do apartamento O lançamento vai ser Sábado no Três Fazendas Estou feliz na vida Eu cheguei até a sonhar Com a janela do apartamento Já por aí Nessa rádio de meu Deus Obrigado Deus E obrigado a Cidinha Alves E obrigado aos todos E a Cidinha do Paraná Então vamos lá Com música Mãezinha querida pra todos vocês Aguenta coração O filho que está descansando a mão Segura Segura aqui Em Música 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 Música